Seguinte, Boto, tô desafiando você no seu vídeo pra gente fazer uma competição de drift no simulador de drift E eu quero ver se você é bom mesmo, que mano, você tá fazendo uns driftzinhos, tá na barbara, você tá treinando Mano, eu não sou bom, mas eu tô basiquinho, tá ligado? Eu quero fazer um campeonato, eu e você, valendo mil conto na mão E vai ter mais um desafio de alguma coisa, ou pular na piscina, ou comer algum bolo estranho Mas eu quero apostar milão com você pra ver quem que é o melhor no simulador de drift, fechou? Mano, vê os vídeos que eu fiz com o Renato, pra você ter uma base Que eu não sou bom, mas também não sou ruim também não, mas eu sei que você tá dominando, fechou? Então, nego, treina bastante, quando você colar em casa, ó, esquece, dourado Salve, salve, galera, eu sou o Boto BC, começando mais um vídeo aqui no canal Rapaziada, é o seguinte, mano, não sei se vocês viram já, com certeza já viram O Gnobre, mano, ele me intimou, né, cara? Aí tu sabe que nós, ele é gão no corte da raia, tá ligado? Mano, é o seguinte, ele viu que eu tô aqui na barbárie, isso aqui, aqui no QG do João Barion e dos bandidinhos dele Então é o seguinte, mano, a gente tá aqui, estamos aproveitando Só que, pô, olha o tanto de simulador que ele tem E até é meio assustador Isso aqui começou ontem à noite a andar sozinho Bandidinho, ó, não sei Tem, depois ele falar que tem um velho com cachorro que anda bem louco aí, não sei Então é o seguinte, mano, eu vou... Eu tenho uma treinadinha ontem ali, né, só que eu tava batendo todos os carros, né, Jorge? Só que ele fez, vou contar Pode contar Vou contar agora Vou contar Bruno, senta pra não atrapalhar a história Tava alugado a tua conta ali E aí ele pegou no... jogando... que empurrença, mano Vai beijar o Jorge, cara Ah, aí Quase beijou Usa isso aí, cara O que é esse aqui? Pô, Bruno, tu tá atrapalhando o vídeo, cara O que é esse aqui? Meu, a minha cabecinha é pequena, né Só pode ter o meu cabecinha É verdade, é Tava alugado na tua conta o simulador ali E tava jogando online Todo mundo treinando, acredito que... Eu me xingando, né, porque eu... Ele batia em todo mundo de propósito Mentira Eu sou... sou... sou bandidinho Você é um simulador que... Ei Sério Por que estava aquela mensagem? Você foi banido Cara, vocês nem sabem dar melhor Agora acho que vai dar ruim Eu não sei, eu entrei no computador que tinha o CSGO ontem ali Gastei tudo que tinha lá, cara Não matei ninguém Mas morreu Mas tentamos matar, pelo menos Cara, não consegui É difícil aquilo ali, João Não sei como é que ele consegue E quantos bitcoins você transferia pra sua conta? Bastante, né, cara? Sabe como é que é, né? Amor, estamos ricos Nós vamos viajar de novo É só chegar e balnear Nós vamos viajar de novo Manda beijo pra mamãe É o seguinte Ô, Jorge Vamos começar a sério agora, Bruno Ah, não começa Tem que parar com essa piada Por quê? Porque não tem graça Cara, não é piada, velho Aceita que é melhor, velho Se tu não aceitar Nossa, na verdade Pode falar Me ofende Por quê? Tu ia se ofender eu como pai, Bruno? Claro, tá louco? Por quê? Porque é uma brincadeira, não é graça Não é, cara Ó, cara, ó Tu tem que... É que eu sou casado Mas mãe dele é filé, velho Aí, ó Briga com o João agora Briga com o João agora Eu mesmo Tu não viu ela de legs Não, eu tô brincando É o seguinte Mano, eu vou treinar ali Bota Nunca mais Ih, chegou engasgado Nunca mais vou na tua casa? Nunca mais vou na casa dele Ela que vai na minha Assim, ó, Jorge Eu vou treinar ali Porque o Gnobre quer jogar mil real Isso é mil reais? Mil reais, galera Vai pra mim Porque eu vi uns vídeos Ó, aí Quem vai treinar? Você pode dar ideia Vamos ganhar esses mil reais aí do Gnobre? Vamos Vamos ganhar Porque o Bruno não manja os negócios O Bruno não manja birola nenhuma Você tem contos de ganhar Olha a travada aqui Ei, se eu ir atrás do Bruno Eu vou chegar em terceiro Vamos, Bruno Vai aí É o seguinte, Gnobre Vai treinando aí Que eu vou treinar aqui Tô na barbada aqui O bicho pega, mano Aí, ó Olha o que que tu fez aqui, ó, mano É Cavou o bagulho O Renan aqui quebrou o bagulho Não, viu aqui Não, viu aqui Isso aí ontem foi Isso aí ontem Tava sozinho, cara Mexendo sozinho Ontem de noite O Lombardi vazou daqui Qual que é a aposta? Mil reais Na mão Entre eu e o Gnobre Quem ganha Ele falou Mas ganha o que? Que a gente tem que fazer mais ponto? Ele falou assim Que foi o melhor no drift No simulador Mas qual pista? Daí eu não sei Não escolhemos pistas Acho que ainda é speed Esse aqui tá como Modo drift Estivado Pra fazer um Como é que vocês vão saber Quem ganha, mano? É, tem que Vai ter juízes Vai no modo drift Vai ter juízes É, eu não sei O Gnobre ali me intimou Valendo mil reais, né, cara O Renan tá treinando ele Só que olha o tanto de jeito Que eu tenho pra treinar aqui, ó Entendeu, né, cara? Segura aqui Sabe que eu no carro Não consigo entrar Mas aqui no simulador eu entro, tá? Então vamos dali, mano Galera, o Bruno já tá aqui, ó Que pista que é essa aí, Bruno? Essa aqui é a drift playground Fica na Alemanha, né? Não, isso que é de mentira, né? É de mentira? Tá, é o seguinte O Bruno já tá me dando Uma instrução aí, ó Freio de mão Freio de mão Acelera, acelera Embreagem, freio de mão Acelera, ó Assim Tá vendo, ó Acelera, acelera, acelera Acelera Vai ver aqui, ó A embreagem Freio de mão Manda o Lombardi fazer silêncio Com aquela voz de robocop Ô, Lombardi, faz silêncio aí Que nós estamos jogando aqui, ó É, ô, Lombardi Ele falou que tem a voz de robocop Fica Ó, freio de mão aqui, ó Ó, aqui, ó Freio de mão Ó, acelerando, ó Tem que controlar o carro, ó Vou controlar o carro Olha que eu tô soltando aqui, ó O volante, ó Ô, Lombardi, só uma pergunta Eu vi um vídeo do Gui Desafegando com você, não, Bruno Mas eu tô ajudando o Boto É, mas eu não vou dividir o dinheiro contigo Se eu ganhar Não precisa Ah, então, beleza Agora é minha vez? Tá, mas tu entendeu? Tudo Puxa a embreagem e acelera Ó, ó Tem que deixar o volante soltar Não é pra ficar lá segurando Igual tu fez na outra BN de verdade Que tu vinha aqui, ó Tu ia fazer o drift Tu ficava assim, ó Aí o que fazia? O carro rodava Entendeu? Sim Vamos lá agora Fechou Mano, agora vou eu Mostrar pra você, Gui Tu nunca vai ser ninguém no Enem, cara Deixa comigo Que eu vou ganhar os mil real Eu não era, né? Olhos azuis Vai lá, Boto Primeiro desafio já é Ver se ele entra no banco, né? Nossa, mano O bagulho afundou, velho Juro pra você Eu vi, mano O bagulho afundou O bagulho desceu mesmo, mano Ô, não quer tirar o tênis? É melhor Juro pra ti, é melhor Deixou o carro morrer Eu nunca vi nem um piloto de drift Tirar o tênis pra ir Vai ser um simulador Pô, só espera um pouquinho Deixa eu dar uma ligada pro pessoal Lá do simulador Pra ver se aguenta toda a carga Tem isso? Tem limite de peso? Ah, deve ter, né? Vai, vai, vai de primeira? Vamos lá, Boto Segunda Põe em segunda marcha Que que é isso? O que tá fazendo? Diff chop Porra, quase, quase Quase Ih, bateu Botou a ré Pior que é igual de verdade, né, cara? É igual de verdade, né, cara? Tá, eu vou fazer na outra curva Isso, vem Puxa o freio de mão Pisa na ebreagem E acelera daí Mais Puxa mais Ó, tu tá vendo como tu não soltou o volante? Tu tem que soltar o volante Tá, e se tu perder Daí o Gnobre vai ganhar mil reais Ih, ferrou, mano Porque ele anda bem nesse troço aí, tá? Também não faz nada Só joga no Gnobre? Ô, não é pra usar A freio de mão igual marcha Assim É pra puxar com força Cara, é complicado, Bruno Não é fácil É, mano Mas tem que ir com força Vai com vontade, assim Mas não com tanta Que senão vai quebrar o bagulho Já sai de segunda, vamos facilitar É, já sai de segunda É câmbio automático Acelera, acelera Tem que acelerar Esse troço aí, Boto Pé no fundo Ó, ó, ó Mas não é pra usar A freio de mão Igual a marcha Ele faz assim Que a mãozinha Pra pegar com ela Com vontade Igual tu pega aquelas coisas Que tu gosta tanto Tá, vou tentar de novo Isso, vai Queima a embreagem Acelera Pro carro sair Boto, boto, boto Aê, ó Com vontade, mano Agora vem e puxa Acelera, acelera Sim, mas é que tu faltou Tu acelerar, entendeu A hora que tu solta O freio de mão Tu já tem que acelerar Bem na hora, assim Até um pouquinho antes Pra já subir o giro Sacou? Tu tem que acelerar Queima a embreagem Queima a embreagem Tu precisa precisar Na embreagem E na aceleradora Ao mesmo tempo, entendeu Ó, pisa lá Os pezinhos, vai Pisa na embreagem Agora acelera Deixa a embreagem pisada Acelera Acabou O que que tu achou, Pablo De primeira vez? Horrível, boto Horrível Sério? Uma porcaria Vai, de novo, de novo De novo, vamos Vai, ó Agora solta a embreagem Viu? Como é ele vai? Daí, é só que tu esqueceu De virar o volante Vai, acelera agora Acelera esse troço aí, mano Vamos lá Agora freio de mão Puxa mais o freio de mão Ui, meu Deus do céu Ainda bem que era um simulador, né, boto? Tá bem E o Gui vai nessa pista, hein? Tem que ir Porque eles, ó, andam naquela pistinha paia lá, mano Essa daí tem que ir É top, essa aí Aí, ó Ó, ó, ó Quase Ó, mas, ó Tu fez cinco pontos, hein? É mesmo, né? Tá bom Tá indo bem, mano? E agora O que que eu me treino? Pô, boto Tu vai treinando aí Que chegou sorvete agora aqui Pra galera, mano Que agora eu vou vir comer sorvete Tem de quê? Napolitano Flox Nossa, eu gosto Vai jogando aí, tá, boto? Não, eu vou comer também Vai comer por quê? Tu tem que treinar, mano Tu vai perder mil reais Tu prefere um sorvete ou mil reais? Agora, no momento, sorvete Ó, ó, boa, 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 boa Ah, se não fosse guarde rei, né? Se não fosse guarde rei, desgraçado Última vez que eu vou Agora vai, hein? Agora vai, hein, boto Agora vai Tô confiando Vira o volante, isso Vira o volante Aí, povo, aí, ó Caraca, velho Ó, ó Tá pegando o jeito, mano Acelerou Freio de mão Ó, ó Quase Ó, ó, ó Quantos pontos fez? Ah, não valeu Esse carro tá ruim Tá bom, boto Eu vou ficar aqui gravando tudo, tá? Só um pouquinho aqui Aqui Tô gravando aqui, tá, boto? Ó, tá gravando, tá? Rapaziada, é o seguinte, mano Vocês viram que eu não fui muito bem ali, tá ligado? Não fui muito bem ali Eu vou treinar, né, cara? O que me estimou Eu não vou fugir, tá ligado? Vou treinar É... Fiz ali só uns trechinhos ali Era uma junta Esse negócio de simulador, mano Eu fui joguinho pra mim Eu jogo futebol e luta, tá ligado? Mas deu pra fazer esse... Bom, vocês viram ali É... Tirei sete pontos, né, mano? Então já é alguma coisa, né, velho? Eu espero que vocês tenham gostado aí E Gui, mano Eu não vou fugir não, velho Milão, casado, tá? Mas eu vou treinar, cara Prometo que eu vou treinar Lá na Speed tem um simulador lá Eu vou treinar com um simulador lá Vamos ver o que vai dar Mas fugir eu não vou fugir, não Então é isso aí, galera Hoje foi mais um vídeo aqui na Barbários Tá ligado? Aproveitei com o Gui me estimou Usei o simulador do João Barion aí Mano Mas não fui muito bem, não, cara Tá ligado? Eu sei que eu não fui bem, tá ligado? Ah, meu, os professores também não ajudaram muito, né, mano? Mas é isso aí, cara Espero que vocês tenham gostado E eu vou treinar Firmeza? Então vamos treinando mais um vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E tamo junto É nóis Tchau, tchau